E ainda falando sobre essa polêmica envolvendo o médico anestesista do Rio que foi preso após um abuso sexual em um parto. Sobre esse assunto a gente está aqui agora com a médica obstetra, a doutora Manuela Azevedo, que aceitou o nosso convite para falar desse caso que chamou a atenção de todos e também da classe médica. O CREMERG vai pedir a cassação do registro desse anestesista. Então doutora Manuela, como é o procedimento em um parto de aplicação da anestesia em mulheres grávidas? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. Então, Ana Paula, realmente um caso chocante, lamentável, como mulher, como médica, como mãe, a gente pensar da mulher passar por uma vulnerabilidade dessa nesse momento tão importante da vida. Às vezes até me emociona. Eu estou percebendo que a emoção vem à tona porque a gente, para quem já conhece a doutora Manuela Azevedo, já realizou vários partos aqui na região e isso mexeu muito, tem mexido muito com a senhora? Sim, é um procedimento comum que a gente faz aí toda hora. Graças a Deus, a cesariana hoje é um procedimento seguro. E a gente acha que está seguro ali naquele momento, tanto como paciente e também como médico fazendo o procedimento. Então é um procedimento que, em geral, não precisa dessa anestesia que foi dada. Essa anestesia é realizada só em casos graves, onde a paciente, por exemplo, uma pré-eclâmpsia, um caso que precisa realmente que a paciente seja sedada até para uma anestesia geral. Então esse não é um procedimento comum. Em geral, as minhas pacientes, meus partos, elas ficam acordadas o tempo inteiro. Elas veem o bebê nascer e mesmo depois, às vezes, algumas estão um pouquinho mais nervosas e elas pedem para fazer algum tipo de sedativo. Mas um sedativo leve, em que se você chegar para a paciente e você chamar ela, ela desperta, ela acorda. Não é nada que seja que a paciente não lembre, nada disso. Então é uma coisa leve que pode ser feita após o nascimento do bebê. E não aquilo ali que a gente viu, uma paciente completamente... Desacordada. Desacordada. Então, assim, tanto que ela foi mexida e não esboçava nenhuma reação. Então o ato ainda piora ainda de se ver por conta disso. Então realmente assim, a gente acredita ali que havia uma ação mesmo, uma má fé por parte do profissional de querer sedar a paciente muito mais do que o necessário para que o ato fosse feito. Sem contar que ele estava na presença de outros profissionais também. Total desrespeito ao local de trabalho, à paciente, a outros profissionais. Realmente assim, a palavra é lamentável. Eu como médica peço até desculpas às pessoas porque a classe anestésica então também está bastante mexida e a classe médica em geral e o ser humano, né Ana Paula? Até onde a gente vai parar, como você falou, nunca achei que eu fosse ver isso. A gente também nunca achou que fosse ver isso. E no momento em que a mulher está mais vulnerável em toda a sua vida do que um parto e presenciar isso. Mas então o procedimento ele é simples, não é necessário tudo que foi feito. Então até para aproveitar, doutora, isso que a senhora falou, por que o anestesista deve permanecer então na sala do parto? Qual é a atribuição deste profissional durante o parto? Então, a atribuição dele é importantíssima, Ana Paula. Ele precisa justamente ficar ali, onde ele estava. Mas monitorizando, conversando com a paciente, olhando o monitor, vendo os sinais vitais, a pressão, a frequência cardíaca. Muito se altera durante uma cesariana. Então pode ser necessário uma intervenção rápida dele, devido a um útero que às vezes não se contrai. Então assim que o bebê nasce, é uma hora muito importante. Você imagina uma paciente com um bebê nove meses, em que tudo foi modificado no corpo dela. Então o nascimento do bebê é retirado da placenta para a mulher. É um momento de muita tensão. Tanto para o anestesista, quanto para o obstetra. Porque a gente passa por um momento ali de, o útero vai contrair, vai parar o sangramento, ou não. Dali pode ser necessário um outro procedimento, que seria por conta desse sangramento excessivo. Então é um momento tenso. Então é necessário que o anestesista esteja ali na sala. Essa é uma conduta realmente satisfatória. Porém, para poder ver as intercorrências do procedimento. Porque os obstetras estão ali totalmente absortos na cirurgia. Outro fato que chamou a atenção é que o pai foi solicitado pelo médico que saísse da sala de parto. O pai, nesse caso, doutora, tem direito de acompanhar o parto? Em quais situações o pai não pode acompanhar? Ou outro homem, de repente? Exatamente. Então assim, a paciente tem o direito sim de um acompanhante. No caso, não necessariamente o pai, mas um acompanhante deve ficar com a paciente. Em geral, o acompanhante sai na hora que o bebê nasce, que o acompanhante vai também no berçário. Então assim, a gente não entende ali por que ele foi pedido para ser retirado. Geralmente não fica acompanhante nos casos, como eu falei, de uma cirurgia de risco, um bebê muito prematuro, de algo que seja diferente. Então ali é necessário que seja feita essa conduta. Até mesmo porque, às vezes, a imagem choca devido à questão da intubação. Muitas vezes o acompanhante pode não entender. Então nesse caso específico, às vezes não é permitido o acompanhante. Mas em geral, uma cesariana que muitas vezes é urgência, mas sim, fica alguém na sala de parto junto com o paciente. Digamos que a gente tem agora pessoas que estão passando por essa situação, a mulher vai receber o filho e o pai às vezes não sabe. Será que eu posso acompanhar? Será que eu tenho direito? Como é que isso acontece? Então, qual é a mensagem que a senhora pode deixar para esses homens que querem acompanhar e que agora estão acompanhando também esse caso e podem estar também se perguntando em dúvidas? Tem o direito ou não tem o direito? Com certeza. Tem direito, existe o direito, tem uma lei até a questão do acompanhante na hora do parto. Tanto parto normal quanto cesariana. A paciente não precisa ficar numa situação vulnerável sozinha. Então, apesar de tudo, que a gente não perca a esperança, Ana Paula, de que ainda continua sendo um momento lindo. Eu acho que o nascimento, a vida é o maior ato ali da presença de Deus. Então, que a gente não perca a esperança. Que acredito que seja um caso bastante separado, que terá a sua condição de acordo com eles e que a gente vai, com certeza, continuar fazendo o nosso trabalho da menor maneira possível e que a mulher tenha esse momento de esperança e de amor nesse momento do parto. Bom, agradecer a presença aqui da doutora Manuela Azevedo, grande obstetra aqui da nossa região. Muito obrigada por ter vindo, por ter aceitado e também esclarecer informações a respeito desse caso tão triste. Obrigada por ter vindo, por ter vindo,